Olá, meus amores, meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse barradinho, tá? Ele vai com... a gente trabalha com duas cores aqui, pra parecer, né, um botãozinho de flor isso aqui. Então, eu vou utilizar ambas, são linha Anne, tá? Tex 295. Vocês podem usar as cores que quiser também, se não quiser fazer com tom de verde e roxinho, pode fazer outras cores também, que combinem entre si, ou que destoem, tá? Eu vou utilizar a linha Anne, né, Tex 295, com agulha correspondente de número 1,75, e vou trabalhar com um paninho de amostra, que ele é perfuradinho assim, esse paninho, porque ele é paninho de ponto cruz, tá? Então, eu já aproveito e te convido a se inscrever no canal, caso não seja inscrita, deixar teu like pra me apoiar, comenta aqui embaixo de que cidade você tá assistindo, e agora, bora pra aula. Eu vou começar aqui com o caseado normal, pessoal, fazer o caseado normal, tá? O que eu sempre faço aqui, ó, onde nos cantinhos sempre tem duas correntinhas, daí o ponto baixo no próprio paninho, aqui, duas correntinhas, ponto baixo alongado aqui no mesmo furinho do ponto inicial, então, eu faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço um ponto baixo alongado no meu paninho, duas correntinhas, ponto baixo alongado, duas correntinhas e o ponto baixo alongado. Assim, eu sigo até o final, tá? Do meu caseado. Eu faço sempre em volta de todo o paninho, pra ficar mais bonitinho, colorido nos lados também. Vou concluir aqui, tá? Quando eu terminar, eu junto aqui com um ponto baixíssimo e caminho com um ponto baixíssimo até o ponto baixo. Outra coisa, o nosso barradinho de hoje, ele é múltiplo de dois mais um, isso quer dizer que eu vou fazer de dois em dois caseados, e no final tem que sobrar apenas um, tá? Vou concluir aqui, já volto. Bom, nessa primeira carreira aqui, eu vou subir com uma correntinha, tá? Então, aqui nesse primeiro ponto, no ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo. Assim. Aí, eu vou fazer quatro correntinhas aqui, vou subir com quatro correntinhas. Duas, três, quatro. Pulo dois pontos de base, no caso, as duas correntinhas do caseado. E sobre o ponto baixo aqui, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Então, subo com quatro correntinhas de novo. Três, quatro. Vem aqui, ó, pulo até o próximo ponto baixo e faço um ponto baixo sobre ele. Subo com quatro correntinhas. Três, quatro. Então, sobre o ponto baixo, faço um ponto baixo. A gente vai fazer essas argolinhas uma por caseado, tá? Vai ser só isso na nossa primeira carreira, a gente só vai fazer essas argolinhas. Bem, bem tranquilo de fazer, né? Bem bom pra quem tá começando e quer ir testando alguns pontos bem fáceis. Ó, faço uma, duas, três, quatro. Pulo aqui, ó, pra próxima. Sempre fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Pulo aqui pra próxima. Assim, eu sigo até o final da carreira e vai terminar exatamente com uma argolinha com ponto baixo, tá? Terminando daí essa carreira, já dá pra cortar e arrematar a linha verde aqui e daí a gente vai trabalhar com outra corzinha. Eu escolhi trabalhar com a linha roxinha, tá? Vocês podem usar vermelho, pink, laranja, amarela, a cor que desejar. Eu venho aqui, ó. E daí eu faço um pontinho aqui. Venho aqui e faço um pontinho também, tá? Subo com uma correntinha e faço um ponto baixo aqui dentro dessa primeira argolinha. Fiz isso, vou subir com três correntinhas aqui, ó. Duas, três. Aí, vou laçar a linha na agulha e vou pular pra próxima argolinha. Aqui eu vou começar um ponto alto, tá? Busco a linha, laço e passo por dentro desses dois fios. Fiquei com dois fios na agulha, eu laço a linha novamente, venho aqui na argolinha e começo mais um ponto alto. Busco a linha, trago aqui pra frente, laço e passo por dentro de dois fios aqui, ó. Fiquei com três fios na agulha, laço a linha, venho aqui, busco o fio de novo. Ó, passo sempre por dentro de dois fios. Esse é o início de ponto alto, tá? Tenho três pontos altos iniciados. Agora, venho mais uma vez e faço isso aqui. Assim. E então, agora, com cinco fios na agulha, vou laçar e vou concluir todos eles, ó. Passo por dentro de todos eles. Aí, fica assim, tipo um botãozinho, tá? Então, eu faço três correntinhas, pulo aqui pra próxima argolinha e faço um ponto baixo. E daí, o nosso primeiro botãozinho, ele tá pronto, ele vai ficar assim, tá? Agora, eu faço a mesma coisa, ó. Subo com três correntinhas, laço a linha na agulha, pulo pro próximo, pra próxima argolinha aqui, ó. Daí, eu inicio um ponto alto, laço a linha na agulha, venho aqui, busco a linha, inicio mais um ponto alto, onde eu passo só por dentro de dois fios, né? Laço a linha na agulha, venho aqui, inicio mais um ponto alto e no quarto aqui, ó, a gente inicia e laço a linha na agulha, conclui todos eles, tá? Faço três correntinhas, uma, duas, três, venho na próxima argolinha e faço um ponto baixo. E vai ficando assim, ó, bem gracinha. Vou fazer mais um com vocês. Três correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui, ó, inicio um, laço a linha na agulha, inicio dois, laço a linha na agulha, inicio três. Laço a linha na agulha, inicio quatro e concluo todos eles, tá? Aqui. Então, termino. Faço três correntinhas e faço um ponto baixo na próxima argolinha. A nossa última argolinha vai terminar com um ponto baixo assim, tá? Por isso que eu disse que ele é múltiplo de dois mais um, ó, porque eu tô usando um, dois, um, dois, um, dois e um. Daí, termina certinho com um ponto baixo, tá? Então, pessoal, o barradinho de hoje era esse. Eu espero que tu tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar teu like, se inscrever no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho. Compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. E, mais uma vez, obrigada por assistir até aqui, tá? Beijão no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau.